E fala rapaziada, tranquilidade, mano, o wanted aqui iniciando mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, né família? Então já sabe, né, já chega, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa no canal da rapaziada que tá aí na descrição. Mano, eu tô com um canalzinho lá de live, mano, eu tô fazendo live todos os dias, inclusive no horário que tá saindo esse vídeo, já tô fazendo live lá. Então já corre, já segue a gente lá e bota lá nos comentários lá, hashtag vim pelo YouTube, demorou, mano? E também, rapaziada, me segue no Instagram, que é o wanted.plays, meta de 20 mil seguidores lá e meta de 200 mil inscritos aqui no canal. Então, bora que bora pro vídeo que tá bem legal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vambora. É, rapaziada, mais um diazão se iniciando, né família? E hoje, mano, eu tenho uma notícia boa pra falar pra vocês aí, né, que a gente conseguiu mexer aí no carro e o carro já tá funcionando. Vim aqui na conveniência aqui comer alguma coisinha aqui e aproveitei e botei o carro pra abastecer aqui, dei uma lavada nele. Então tá bonitão pra gente poder levar novamente pra casa do velho. Só que, rapaziada, eu preciso saber se o velho tá em casa, porque se ele tiver, vai dar maior problemão, né, mano? Então, a pessoa que veio na minha mente aqui de ligar foi a Bruna, porque de vira e mexe ela tá lá na casa do velho e, provavelmente, ela sabe se o velho tá lá ou não, né? Aí, o carro do velho tá bonitão. Já vou dar uma ligada pra ela já. Só mostrar pra vocês o carro aqui, né? Aí, coisa linda que ficou, mano, lavadinho. Daquele jeito, o tanque tá cheio. E, ó, não parece nem que eu usei o carro, nem que deu aquele problema todo lá, né, família? As peças aí eu consegui trocar ainda ontem. Deixei as coisas lá na oficina um pouco mais tarde, mas deu tudo certo. Ninguém desconfiou. Então, rapaziada, já vou dar uma ligada pra Bruna aqui já. Cadê? Tipo, é o telefone aqui. Cadê? Vamos atrás aqui da Bruna, mano. Bruna aqui. Já tá aqui pra chamar? Aí, tá chamando, hein? Vamos só esperar ela responder aqui, atender o telefone, ver o que que vai dar, né, mano? Aí, tá bonito, cara. E aí, Bruna, tudo bom? Tranquilo, gordinha. O que que foi? Você tá por onde? Eu tô em casa. Tá em casa? Eu queria saber se tu sabe se o velho tá em casa, que eu vou deixar a surpresa pra ele lá na casa dele, pô. Não, ele tá mó brabo. Ele saiu mais cedo hoje, falou que ia resolver um negócio, que ele tava mó pistola. E aí, ele não deu comida pra gordinha e eu tô indo lá agora. Não, tranquilo, é bom que a gente chega junto lá. Ah, mas, ó, não é pra contar pra ele não, é que eu tô levando a surpresa pra ele, hein? Valeu? Não, pô, eu acho que nem se falasse pra ele, ele ia importar que ele tava tão pistola, gordinho. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, eu vou sair daqui e daqui umas meia hora eu tô chegando por aí, porque aqui é muito sinal, né? Então, é isso. Valeu? Demora, ó, já tô saindo também aqui. Pá, valeu, hein, tchau. Falou. Cê é louco, rapaziada aí. Eu vou falar que eu fiz uma surpresa pro velho, eu peguei o carro lá mais cedo lá e botei pra lavar, né, mano? Pelo menos pra Bruna, pra ela não desconfiar, né, família? Mas, vamos ver o que que vai dar aí, espero que dê tudo certo. E é isso, né? Deixa eu já entrar aqui no alfarrô meu do velho. Aí, o bicho tá bonito, mano. Agora, cheirosinho, ó. Hum, parece até eu, mano, cheiroso. Mas é isso, rapaziada. Vamos lá. Eita, perdão, família. Pode ficar tranquilo, que isso é tosse normal. Vamos encostar ali agora ali. Minha mulher me xingando, qual foi? Me chamou de estúpido, mané. Caraca, mó abuso. Vamos encostar agora ali, né, rapaziada, na casa do velho. Entregar esse carro aqui. Da maneira certa, né, mano? Fiz de que a gente fez um presente pra ele aí. Botou o carro pra lavar, encheu o tanque. E é isso aí, né, mano? Torcer pra ninguém desconfiar que fui eu que roubei o carro. Ou, pelo menos, entrar na cabeça da Bruna que foi isso que fez, tá ligado, mano? Eu só peguei o carro pra fazer uma surpresa pro velho. E nada veio acontecer, né, mano? Mas, é isso. Vamos partir daquele jeitão. Então, aperta o cinto aí e vambora. Cê é louco, tropa. Daquele jeitão, né, mano? O carro anda muito, mano. Anda muito. E é isso. A casa do velho já é logo ali na frente ali. Então, torcer pra ele não tá aí, né, mano? Pelo menos só a Bruna. Que aí, a gente já entrega já o carro lá. Já deixa tranquilão, né? E fala que foi uma surpresa que eu peguei o carro hoje de manhã. Hoje de manhã eu fingi que o carro já tava aí. Aí eu peguei hoje de manhã, né? Ali o controle. O controle tá aqui. Deixa eu apertar aqui. Aí já tá aberto o portão. Olha ela aí. Eita, eu vou deixar o carro aqui, né? Eita, já me viu de longe, né, mano? Aí. E aí, Bruna? Ah, então foi você que pegou o carro do meu tio, né, curtinho? Peguei hoje de manhã, pô. Vim aqui, peguei de manhã escondido. Pra poder lavar, encher o tanque. E entregar novamente pra ele. Tem, pô. Olha lá, o tanque tá cheio. O carro tá bonito, tá cheiroso. Olha lá, olha lá. Você sabe que aqui tem câmera, né, curtinho? Sei, pô. Eu tô te falando a verdade. Chega aí, pô. A curtinha tava meia nervosa. Olha aí, ó. O carro tá limpadinho, ó. Lavadinho. Aqui, ó. Cheiroso, ó. Hum, pode ligar aí. O tanque tá cheio. Tá tudo daquele jeito, ó. Calma aí. Deixa eu entrar a venta pra ver. Não, pode entrar. Fica à vontade, ó. Eita, vai dar tudo certo, hein, rapaziada. Viu? Tem não, hein, curtinho? Não tô te falando, pô. Tá tudo certo aí, ó. O carro tá bonito, tá limpinho, tá lavado. E esse pneu aqui, que tá meio gasto aqui atrás? Não, pô. Isso aí já peguei, já tava assim, pô. Peguei o carro hoje mais cedo. Viu? Então tá, curtinho. Ô, Bruno, eu esqueci um negócio ali dentro de casa ali. Quando eu vim aqui mais cedo, eu esqueci uma chave minha ali. Onde que fica o quarto da câmera mesmo? Só de curiosidade. Quarto da câmera? Pra que você quer saber? Não, é que eu vou pegar a minha chave, pô. Aí é que eu não conheço muita casa. Mas você não tava na... Mas você não tava na da câmera? Não, mas eu não conheço a casa. Eu te ajudo a procurar, vamos lá. Não, deixa comigo que eu sei onde que tá, pô. Relaxa, eu te ajudo. Não, pode ficar aqui fora. Eu te ajudo, vem. Caraca, namoro. Olha que é complicado. Passa aqui. Não, pô, pode ficar tranquila, pô. Que eu sei onde tá a chave aqui. Sabe? Sei, sei, pô. Sei, sei. Vou pegar aqui, viu? Eita. Demorou. Pode ir lá fora, pô. Dá uma olhada lá fora, lá no cachorro, pá. Fica à vontade aí. Ah, eu vou chamar a gordinha pra você. Pera aí. Eita. Não, melhor não. Não chama, não. Eita, caraca. Rapaziada, vou dar uma subidinha aqui, né, mano? Pra trás desse quarto da câmera aí. Vou pegar o pendrivezinho. Eita, caraca. Tem tudo estourado, mané. Eita, pera aí. Tem daqui. Alô? 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 Meu parceiro, botaram um toque no meu telefone aqui que tá todo estourado. Deus me livre. Oh, deve ser tal do falante, ó, mano. Você é louco? Vou ter que jogar o telefone fora. Aí, Deluxe. Tirar o papo. Tu sabe onde que é o quarto da câmera do véio aqui, mano? Que eu tô na casa dele aqui. Eu tenho que pegar as câmeras aqui pra poder esconder. Eita, eu só fui umas duas vezes aí, mano. Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou atrás daqui, vou procurar tudo certinho. Depois a gente se fala aí. Valeu, mano? Que eu tô na correria aqui. Tô na missão. Beleza, 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 beleza. Ai, mano. Tem uma senha aqui. Como é que eu abro isso aqui? Acho que abre aqui no... Ai, ai, normal. Ai, tá aqui o quarto do véio, mano. Deixa eu ver se eu encontrei esse quarto da câmera aqui, né, rapaziada? E vamos lá pegar o pendrive. É nóis. Você é louco, mano? Bagulho doido. Consegui pegar. Botei o pendrive aqui no bolso. Apaguei as que estavam no computador daquele dia que a gente veio aqui em diante. Então, não tem provas contra mim, né? Vê que eu vou poder passar aqui. Ai, tranquilão. Ó, Bruna ali. E aí, Bruna? Ó, demorou, hein? Não, foi mal. É que deu uma dor de barriga, sabe? Eu tô com uma parada estragada ontem aí, eu acho. E deu ruim. Mas, é, eu acho que eu vou embora, viu? Já deixei o carro aí do véio, o presente do véio, coisa linda. E ó, Bruna, não contar pra ele que foi eu que deixei o carro aqui, viu? Vamos fazer uma surpresa pra ele pra alegrar o dia dele. Tá bom, coitinho. Só, não sei como você conseguiu andar com esse carro. Por quê? Você não tá sabendo, não? Não. É, pô, o Claudinho falou pra mim que pegaram o carro do meu tio aí pra fazer uns rachos, entendeu? Oxe, como assim? É, o nome do carro tá sujão, pô. Não, mas eu só andei por aqui, viu? Eu não fui nem no seu lava-jato que era muito longe, entendeu? Caramba, então toma cuidado, hein? Não, tá bom. Esse negócio tá perigoso. Tá, tá, tá. Eu vou descer ali, que eu vou pegar um ônibus ali embaixo e ali e vou embora, valeu? Oi, não quer carona? Não, vai me dar carona? Demorou, então. Bora, pô. É isso. Vai, vai dirigindo lá, pô. Vai lá. Vai, demorou. Caraca, já ganhei a carona de hoje, né, mano? Tudo certo pra dar errado. Ai, ai. Vamos lá, Bruna. Segura aí. Bora, pô. Acelera, hein? Eita, demorou então. Vamos nessa, então, rapaziada. Deu tudo certo, aparentemente. E é isso. Deixar a Bruna em casa e vou pra casa. Tamo junto. Segura aí, Bruna. Aí, Bruna. Obrigadão pela carona, viu? Deixa eu deixar aqui, né? Pô, é nóis, mano. Ainda que dá pra mim me adiantar que é mais perto. Aí. Você vai pra oficina? Não, eu vou encostar em casa, pô. Vou descansar hoje, porque eu tô bem cansado. Porque ontem foi o trabalho dobrado, entendeu? Tive que resolver umas paradinhas aí. Tanto que eu cheguei até atrasado lá, viu? É? Então, eu achei até estranho, pô. Você não vai chegar atrasado? Estranho o quê, pô? É que tem dias que a gente demora mais, entendeu? Dá ruim no estômago. Foi o que eu falei. Eu comi alguma coisa estragada, entendeu? Aí deu uma atrasada. Mas tamo junto, valeu? Toma a quitífera, pô. Não, pode deixar. Vou passar no sacolão ali e já vou comprar. Opa. Tchau aí, Bruna. Fica com Deus, hein? Demorou, tchau. Manda um abraço pro Claudinho. Demorou, pô. Você é louco, rapaziada. Tudo certo pra dar errado, né, mano? Eu tô com o pendrive aqui. Agora eu vou enterrar esse pendrive em algum lugar. Vou jogar no Rio. Vou fazer qualquer coisa. Pra ninguém descobrir que fui eu que roubei o carro do velho, né, mano? Daqui a gente consegue ir andando, tranquilão. Ver se eu chamo um Uber. Aqui fica até mais fácil, né, mano? Eita. O telefone tocando. Entender aqui? Alô? Oi, Gordinho. E aí? Tu conseguiu desenrolar aí, mano? Consegui, mano. Consegui. Daqui a pouco eu passo na tua casa aí pra gente trocar uma ideia. Valeu, mano? Tô indo pra casa aqui. Valeu. Eu passo ali na Bruna e já vou pegar ela. Valeu. O quê? Hã? Eu tô aqui perto dela aqui, mano. Vou te esperar então pra pegar uma carona. Valeu? Ah, já então. Tamo junto. Valeu. Forte abraço. É, tropa. Daquele jeito, né, família? Vamos esperar agora o Deluxe aparecer aí, né, mano? Olha o carro maneirinho, mano. Cê é louco. E é isso, né, mano? Vamos que vamos. Que o dia ainda tem muita coisa pra acontecer. Tamo junto. Cê é louco, rapaziada. Tô cansadão, mano. Já troquei de roupa. E, mano... É, vou ali dar um rolê, né? Vou dar um rolêzinho de Tiger. Botar uma motocada na pista aí, né, mano? Mó tempo é que eu não dou um rolêzinho de Tiger. Andei até de turbão, mas não tô andando de Tiger, né, mano? Subi na braba aqui. Tá subindo por aqui, né, mano? Ó. Eita. Cê é doido, mano? Olha a crise aqui de doido. Aí, mano, o fusão tá parado aqui, né, rapaziada? Deixei o Jetta com o mano Deluxe pra ele poder dar uma olhadinha lá, que ele tava interessado no carro, né, mano? Então, custa nada deixar com ele. Vai que eu vendo o carro, né, mano? Aí, fluiu. Ah, tá daqui, né? Valeu. Preferência minha, daquele jeito. Eita, o cara me fechou aqui daquele jeito, né, mano? Vamos que vamos, né, rapaziada? Vou encostar lá nele agora, lá, né, mano? Pra contar pra eles o que aconteceu aí na parada do pendrive aí. Deu tudo certo. O pendrive tá no meu bolso. E aproveitando que eu tô de moto, né, família? Eu vou encostar ali na... Naquela rodovia que tem ali em cima ali. Eu tenho uma ponte. Vou jogar o pendrive lá embaixo. Que aí não tem problema de descobrirem que fui eu, tá ligado? Apaguei tudo lá, da lixeira, daquelas outras abas que... Mesmo quando você apaga, fica lá. Eu consegui apagar de tudo, né, mano? E bom que a Bruna nem desconfiou, né? Então é mais suave. Olha os caras, tá aí, ó. Olha o jetão. Vai, ganho demais! E aí, rapaziada, tranquilo? E aí, mano, tá gostando do jetão? Ah, demais, né, pai? Aí, tua cara. Não sei se eu vou comprar, mano. Mano, tua cara. Mano, acho que eu vou pegar, hein? Hum, pega, 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 pega no meu jetão. E aí, mano? Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, mano. Vai ser... Fala aí, fala aí. Consegui entrar na casa lá do velho lá. Tô ligado. Entreguei o carro, falei com a Bruna que não era pra ela contar, tá ligado? Falei que era uma surpresa que eu tinha feito pro velho. Carro limpinho, tanque cheio, daquele jeito, né? Aí, eu falei pra ela não contar. Aí, rapaziada, tipo assim, eu fui lá na sala de câmera dele, peguei tudo, apaguei de tudo que era lugar, tá ligado? E deixei nesse pendrive aqui que tá no meu bolso. Esse pendrive eu vou jogar no Rio, tá ligado? Por isso que eu vim até de Tigerzão pra dar um rolezinho e jogar lá no Rio. Tô ligado. Aulas Mac, Macizada. E é isso, né, mano? Vou ver agora pra onde que eu vou, dou um rolezinho na rodovia aí, parra, parra. E vamos ver o que que dá, né, mano? Fechou aí, né, então? Ué, mano, tem como só tu me emprestar teu capacete? Eu vou tirar esse retrovisor que tá feião, mano. Tô chegando, malzão. Já é, bora pegar ali, mano. Ô, Gordinho, mas tu já tem um capacete natural aí. Já te mandaram aquele lugar hoje, mano? Tá vendo esse cara aqui? Tomou um pau na sua nuca. Que isso, mano? Pegou no taco direito não, mano? É o caso que eu derrubei a 8 sem querer. E depois a gente joga aí, então, valeu? Então já é. Vamos lá, mano, pegar o capacete e tirar esse retrovisor feio do cão aí, né, mano? E é isso, né, tropa? Vai dar tudo certo. E tamo só com vitória aí, graças a Deus, né, mano? Que tá complicado. Vamos aqui, vamos pegar o capacete do Deluxe aqui e vamos nessa. Meu parceiro, que capacete feio, hein? Mano, eu tenho três capacetes. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vou botar até na câmera aqui, mano. Olha isso, rapaziada. Olha que capacete feio. Eu já não tenho cabelo. Olha lá. Na moral, mano, os caras ficam me gastando. Na moral, eu tenho três capacetes, tu pega o pior, mano. Eu tenho um lá. Eu tenho um com a GoPro e o outro lá, que é o do coisa lá. E essa coisa feia aqui? Deus, mano. É pra dar uma rola de mobilete, porra. Sei, nada. Que baita. Mas aí, rapaziada, eu vou me adiantar, mano. Vou encostar lá, vou jogar essa parada logo, que eu já tenho menos um problema, tá ligado? Você quer que eu vou curtir ou não? Mano, tá de boa, tá de boa, que eu vou só de rolézinho, tá ligado? Ah, já, então. Valeu, valeu, tropa. Ai, 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 ai. Caraca, mano. Fui testar minhas habilidades, quase que eu me machuquei. Cê é doido, mano. Caraca, aí. Não vai, mano. Tô pra briga, hein. Vai. Que esse teu capacete salvou, meu Papo reto, mano Capacete salva rolão Aí, mano, o Tigerzão aí, mano Aí, motorzão, hein Aí, Deluxe, quanto quiser eu vendo pra tu, hein, mano Ah, não tenho dinheiro pra esse não Só tenho dinheiro pro Jetta É isso, mano Ô, só pra avisar, meu, beleza? Ih, demorou então, mano Tamo junto Mentira, é pegadinha Caraca, me iludiu, mano Parece as minas que eu falo com elas No Twitter Pois é, parece minha Deixa quieto É, vou me adiantar ali, mano Valeu Valeu Tamo junto, valeu, Juliano Aí, aqui pra vocês aqui, ó Vai Valeu, valeu Cê é, Lu É isso, tropa Bora lá então, mano Dá um rolezinho, né, mano E jogar esse pendrive longe Vou jogar aqui em cima aqui mesmo Que tem um riozinho ali Tem uma paisagem bacana, né, mano Vamos que vamos Yeah, nóis Seja que Deus quiser Cê é, Lu, rapaziada Aqui a vista é muito bonita, mano Pega a visão Valeu, pendrive, mano Vou jogar aqui Deixa eu parar aqui em cima, mano Aí Vou parar mais um pouco pra frente, né Que é desse rio Parado aí, ó Parado aí Perdeu, perdeu, perdeu Calma, 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 calma Bora, bora, bora Desce da moto, pô Caraca, calma aí, calma aí, pô Calma aí, na moral, na moral Na moral, pô Calma aí, pode levar Pode levar moto Caralho Até a polícia? Pera aí, pô Pera aí, pô Pera aí, na moral Ai, ai, ai Eu tenho a polícia Ai, ai, ai 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 Tchau, tchau, tchau Ai 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 Ai